Oi amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender mais um pouco sobre os animais que vivem em sociedade e algumas curiosidades bem legais sobre eles. A sociedade define as relações de alguns grupos de seres vivos da mesma espécie. Dentre os animais, os insetos sociais são os que melhor exemplificam o comportamento social, porque eles são bem organizados, com funcionamento diferenciado. Geralmente, essas comunidades são muito numerosas. Uma colmeia de abelhas, por exemplo, pode abrigar entre 5 mil a 100 mil operárias e até 400 angões. E a sua organização favorece a manutenção e proteção do grupo. Além disso, elas compartilham cuidados com os recém-nascidos entre elas. A comunicação é um aspecto importante nos insetos sociais. As abelhas, por exemplo, se comunicam através de sons diferentes emitidos com o movimento das asas. Além do mais, as abelhas produzem um alimento super nutritivo, o mel. A Sociedade das Abelhas é formada pela Abelha Rainha, Operária e Zangões. Agora, vamos para algumas curiosidades sobre as abelhas. Um pesquisador apaixonado pela Sociedade das Abelhas, David Hobbick, em parceria com a National Geographic, iniciou uma pesquisa sobre as abelhas mais perigosas do mundo. São elas as abelhas africanas, também conhecidas como abelhas assassinas. Elas são chamadas assim porque quando elas picam um ser humano, elas liberam um elemento tóxico, tipo um veneno, que pode até matar. Agora, vamos para a Sociedade das Formigas. Na Sociedade delas, também há reis, rainhas e operárias. As rainhas e reis possuem asas. No período reprodutivo, põem milhares de ovos. As diferentes espécies de formigas se alimentam de formas diferentes. As saúvas, por exemplo, cultivam fungos. Elas mastigam as folhas coletadas e fazem um bolinho sobre o qual crescerão os fungos. Quando um novo formigueiro é criado, a rainha carrega consigo uma bolinha de fungo para iniciar a nova criação e alimentar o grupo. A próxima e última Sociedade dos Insetos que vamos ver hoje será aquela, o terror das madeiras. Alguém sabe quem são? São os cupins. Os cupins podem viver no solo ou em madeiras, onde fazem túneos e galerias. Os cupins são divididos em diferentes tipos de espécies e cada uma possui características de desenvolvimento diferentes. Esses insetos possuem ótima organização social. Eles se organizam em uma sociedade formada pela rainha, o rei, operários e soldados. Os cupins operários são responsáveis pela construção de túneis, além de alimentar outras castas. São brancos e navegam com suas antenas, já que eles são cegos. Já os cupins soldados têm uma coloração amarelo-castanho, cabeças grandes e mandíbulas largas. Eles são úteis para a proteção da colônia, agindo contra formigas e outros predadores. Entretanto, eles são incapazes de se alimentarem sozinhos e, por isso, precisam da ajuda dos cupins operários. Agora vamos falar sobre a rainha. Ela está no centro do ciclo da vida dos cupins. Ela é responsável pela reprodução, assim como pela postura de todos os ovos. Ela pode sobreviver até 30 anos e colocar até 60 mil ovos por dia. A rainha tem um abdômen muito desenvolvido por causa dos ovos que carrega, tornando-a muito maior que os outros indivíduos. Ela é capaz de pôr milhares de ovos, originando todos os cupins do grupo. O rei permanece no ninho junto com a rainha. Além dos insetos que vimos nesse vídeo, há muitos outros animais que vivem em sociedade. Isso inclui os seres humanos. Espero que tenham aproveitado e nos vemos em um próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau! Tchau!